O número de mortes no incêndio ocorrido ontem à noite em um local que servia como uma unidade para tratamento de pacientes com covid-19 na cidade de Tetovo, na Macedônia do Norte, subiu para 14. O presidente do país, Estevo Pendarovski, visitou o local do incêndio nesta quinta-feira. Por enquanto, ainda não há um número definitivo de mortos. O Ministério Público informou nesta quinta que estão sendo realizadas as análises periciais pertinentes para apurar quantas pessoas morreram. Os promotores coletaram ao longo da noite depoimentos de funcionários para tentar esclarecer a causa do incêndio e emitiram uma ordem para ver o material das câmeras de vigilância colocadas ao redor do local. De acordo com os bombeiros, o incêndio ocorreu por volta das nove da noite e alastrou-se muito rapidamente. Durante o mês de agosto, houve um aumento acentuado nos casos de coronavírus em Tetovo, levando as autoridades de saúde a montar espaços nos quintais das clínicas para tratar todos os pacientes. A tragédia ocorre quando as infecções por covid-19 começam a diminuir na região. Nos últimos dias, não houve mortes relacionadas à pandemia na região de Tetovo.